Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Nós vamos fazer hoje um tenteado com trança de noiva para a Tabata Pacífico. A Tabata vai casar logo mais e ela fez um pedido de uma trança para cabelo cacheado. Tabata, antes de mais nada, meus parabéns, mil felicidades, espero que vocês tenham muito amor e muito respeito nesse novo caminho aí que vocês estão trilhando, tá bom? Vamos lá. Eu peguei aqui uma parte do cabelo sem a franja, a franja está lá solta, aqui do outro lado igual e vou amarrar um rabinho de cavalo. Nesse rabinho de cavalo faço um buraquinho, dois dedinhos e vou puxar por dentro. Apertei e vou afrouxar, puxa para ficar mais alto ou você pode colocar um enchimento aqui, se preferir. A partir da franja eu vou começar uma trança de três mechas embutida Embutindo só de um lado, só aqui da frente. O que que eu vou fazer com essa trança? Eu afrouxo ela um pouco, mas eu vou torcer, vou torcer a trança e vou afrouxar mais. Coloquei dois grampinhos cruzados para prender melhor. Agora eu vou fazer a mesma coisa daqui para lá, eu vou embutir a trança e prender daquele lado. Vamos torcer a trança e prender lá do outro lado. E daqui para lá a mesma coisa. Essas mechas ficaram longe umas das outras, tá vendo essas distâncias? Então nós vamos usar o grampo invisível para cobrir estas falhas. Nas laterais também, onde a trança embutida ficou baixa, é só colocar o grampinho invisível aqui. Agora é só colocar o seu acessório predileto. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se aí no canal, dê um like. Olha, eu estou colocando uma tiara. Se você preferir, pode colocar flores também. Eu vou pôr estes copinhos de leite feitos em EVA, em miniatura. Assim fica mais uma sugestão. Um beijo e até a próxima. Música 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 Música